Não sei, eu não uso o Facebook Eu não me lembro mais Tem um no Facebook e no Twitter essas coisas Olha eu e o Samuel mostrando aqui Olha o Samuel usando uma coisa nova É que cara, é bom esse fork Pra quem que é Eu usando gente, eu não volto Olha o Samuel com atenção dos M7 Ah, derrubei lá Ah, não consegui Começando uma redura de radar Mexer com o Samuel aqui Caraca E Juliano, o que quer que eu te faça mais velocidade aqui também Caraca, lagando 320 metros FQD 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 não O cara tava aqui me espancando Ele tava aqui já O cara tava aqui O cara tava aqui me deitando na porrada O Samuel fazendo sinalzinho Ele tá sem Ele tá sem... Sem fone Ah, esqueci o que eu tava Larguei Ah Ah, socorro Tem cara aqui embaixo comigo Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Deposicionando Eu sei Tem cara aí em cima Tem cara em cima Epa aí, pera aí Eu já cheguei aqui inimigos na área Sabe por, o que por aqui ó Inimigos na área Segurei, segurei Segurei que eu vou pegar os caras Derrubei dois Quê derrubar e peguei aqui Boa Samuel Boa ampe, estrag gak quem mais do Uuu Muito bem O que por aqui mandava Olha, Juliano, os dois te ajudaram. Sério essa resposta? Eu derrubei dois aqui outra vez. Tá ótimo. Tem um presente, Juliano. O quê? Armando uma mina. Projetem para lançador marcados. Valeu, pode pegar o resto. Tem um presente, bazuca? Tenho quatro ainda pra ti. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Ah, quase que eu levo três de bazuca, não foi só dois. O cara aqui. Reposicionando. Onde, onde, onde? Avançando. Atenção, esquece isso. Aqui. Ah, ali? Ali eu te ando. Tô ali, tô ali. Indo na direção do inimigo. Relaxa uma. Mandando fumaça. Vem cá, chegando. Vem cá, chegando. Eu sou o cara, tô me assistindo ainda. Tá aqui embaixo. Inimigos na área. Quebrou a vida. Engraçado que tem umas partidas que é muito boas, umas partidas que é muito boas. Ah, vai por... ... pelos jogadores mesmo. Eita, eu vou ter que... Ah, eu sabia. Tô indo ali, Beto. Tô indo ali. Tô ali, Tô ali. Tô ali, Tô ali. Tô ali, Tô ali, Tô. A gente tem que ganhar, Juliano, a gente tem que ganhar pra botar no teu canal. A partida é com o Samuel. Cadê minha outra? Será que eu to jogando de Lc10? Pô, Lc10 é boa zona. Ah, eu não jogo uma cela. Quem quiser pegar a cela só é agora. Eu já tenho, eu vou comprar Vant. Vant e... Eu não sei o que eu compro. Ataque. Vocês tem máscara? Tem que ter, tem que ter, desceu, desceu, desceu. Tem cara aqui nas costas, tem cara nas costas. Tem cara ai contigo, tu matou eles? Não, matei os dois. Quem precisa disso? Nossa, agora que eu to começando a jogar, eu tava só juntando durante a partida. O Samuel matou dois já. Tem cara ai na minha esquerda. Ah mesmo. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Tá travando, véi. Tô conseguindo subir os levados, tá travando. Quem pegou a caixa de município, por favor, guarda a cela. Cara aqui embaixo. É, sim, mandar ataque, mandar ataque. Corre, corre, corre. Tem cara aqui boss, tem cara aqui. Não, eles tão tudo em cima, tão tudo em cima. Cuidado com essa parte aqui. O lugar foi revirado. A gente vai descer, eu tô descer, eu tô descer. Vamos ficar tudo aqui, ó. Vamos ficar tudo aqui. Vamos dar um ataque aqui. Vamos para a zona segura. O Samuel tá em cima. O Samuel é louco, ó. O Samuel foi na loucurada. O único Samuel morrer não volta mais. Mandei um ataque para ajudar ele igual. Eu roubei um em cima. Impacto, nada feito. Jogar isso aqui para distrair os caras. Mandando fumaça! O Samuel morreu por fora. Ah, meu, eu não acredito, cara. Não acredito que... Eu acredito que eu prefiro querer. Eu acredito que eu prefiro querer. Já se movendo! Nossa, o Samuel tá vivo ainda. Ah, é o boss aí. É o boss aí, é o boss aí. Eu sempre confundo o boss aí com alguém. Me diz que tão atirando o boss ainda em mim. Eu também. Confundo o boss, ele fica mandando a porta. Eu ca... Ô, Juliano, eu... Termina o trabalho! Tá, mano. Juliano, 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 Juliano. Fala. Ah, não dá para eu marcar, mano. Aqui. Fica focando aqui. O cara tá na... Boa, Juliano. Boa, Juliano. Não boa nada. Os caras tão aí na tua frente. O que é que eu quero falar? Os caras tão no caminhozinho lá de baixo. Tá eliminado o cara pra mim. Tá os quatro. Tá os quatro lá que tá no baixo. Os três. Aí. Aí tá. Vamos para a zona segura. Usa a arma! Usa a arma! Atira logo, cara! Mate! Caraca, quase que eu faço uma cagada épica. Caraca, Juliano. Quase que eu faço uma cagada épica. Juliano, se tu fizesse isso, eu juro que eu não jogava mais contigo por um mês. Eu dedico essa cagada ao Gustavo. Dedico essa cagada ao Gustavo. Ah, Juliano! Juliano, não me estressa, Juliano. Peguei o talento. Já perdeu um orgânico mesmo fazendo isso. Eu apertei triângulo, não foi. Quase que eu faço uma cagada épica. Leandro, eu juro que se tu perdesse agora, eu jogava um bom tempo. Eu joguei a partida jantando. Fiquei parado durante a partida. Não! É que tu não viu o que ele fez. E a gente ainda ganhou ainda. Vitória com o Carioca ainda. Vocês ganharam? Um gol não. Tu vai querer salvar essa cagada épica? Com certeza. Olha essa cagada épica. Também tu matou 11? Eu nem joguei, eu voltei a jogar no final. Sem mentira, eu marquei 11 e acho que 9 foram de bazooka. O céu vai botar ali bazooka.